A CCR tem um diferencial porque ela respeita o ser humano, porque ela pensa em primeiro lugar no ser humano. Eu quero conhecer as pessoas, eu quero recebê-las e acolhê-las da melhor forma possível. Eu quero tratar as pessoas da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Então a gente tenta sempre, ao máximo, fazer com que tragamos sempre resultados positivos para as pessoas. E isso impacta positivamente porque se eu tenho um colaborador que está feliz no trabalho, que ele é reconhecido, que ele tem uma promoção, ou que ele tem um reconhecimento por uma mera atividade, um diferencial que ele fez aqui no dia a dia, ele vai levar isso lá para fora. Mas também para que o colaborador se sinta realmente que ele está fazendo a diferença, que ele está crescendo aqui dentro da nossa organização e que ele pode fazer a diferença não só aqui dentro, mas lá fora também. Porque tudo que a gente vive aqui, tudo que a gente aprende, a gente leva lá para fora também. Se eu me sinto amparado pela empresa, eu consigo atuar, eu consigo dar um atendimento. A gestão de pessoas, ela me promove treinamento, ela me promove uma diretriz, ela me promove... Então isso reflete diretamente no meu atendimento externo, sabe? E se o colaborador, ele não está humanizado, ele trava aquele embate com a população, a gente não consegue chegar onde a gente quer, a gente não consegue ter um sistema bacana, a gente tem uma imagem ruim, o que não é legal, nem para o colaborador em si, nem para a empresa, dificulta a vida de todo mundo, para todos. Então é essencial essa questão da humanização. A CCR é uma empresa preocupada também com a qualidade de vida do colaborador. A CCR, ela é preocupada principalmente no seu atendimento com seus clientes, porque o atendimento aqui é a nossa chave. A CCR, ela realmente, ela toca na vida da pessoa, ela muda a pessoa. Eu costumo dizer que eu entrei aqui um garoto e em três anos eu amadureci, o que eu não amadureci e muito lá fora. A CCR, ela é uma chave, 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 ela